Boa tarde, sétimo ano, tudo bom? Professor Ambrilão, professor Solange Estamos aqui para mais a próxima aula Só para lembrar, hoje a gente vai começar Finalmente A resolver a equação Tá bom? Já estou passando aqui o dever de casa Então, o dever de casa é no livro Página 132 Fazer esses quatro Anota aí para você não esquecer E no caderno de atividades, na página 47 Tá bom? Depois a gente vai corrigindo Tá? Então, eu estou devendo Para vocês a correção daquele exercício Passado, então eu vou começar por aí Tá? Aqui ó, dever de casa Da página 129 Ok? Então eu vou corrigir um por um Preste atenção Isso, tá bom? Identifique as sentenças que representam Equações O que é uma equação? Uma equação pode ter um sinal de menor? Não, né? Equação tem que ter um igual É uma igualdade Tem que ter um igual E tem que ter uma letra Que é um valor desconhecido Que você vai calcular o valor Então vamos lá Isso aqui é uma equação? Não Aqui ó, uma igualdade Mas tem letra aqui? Não Vamos lá, uma equação Aqui é uma igualdade Tem um valor desconhecido E tem um valor desconhecido Lembra que nós falamos para vocês Que normalmente a gente usa a letra X Mas eu posso usar outra letra? Claro que posso Então isso é uma equação Isso aqui não é igual Isso é diferente Isso é equação? Não Equação tem que ser uma igualdade Igual Então não é Aqui tem um igual Qual o X Isso é uma equação Aqui está X elevado ao cubo Claro que a gente vai estudar esse ano Equação do primeiro grau O que é equação do primeiro grau? X elevado a 1 Isso aqui não é uma equação do primeiro grau Isso é uma equação do terceiro grau Mas é uma equação Então é isso que ele perguntou Ok? Ah não, mas ele perguntou Do primeiro grau, professor Então calma aí Isso não é uma equação do primeiro grau Então só aqui tudo isso Entendeu? Tá? Deixa eu pegar aqui o apagador Observa a equação Está vendo? E depois responda as questões Qual é o primeiro membro? Lembra quem é o primeiro membro? O que vem primeiro Então é isso aqui Esse é o primeiro membro Quem é o segundo membro? O que está ali por vir igual 4 mais Y E esse que é o segundo membro Aquilo ali é o erro Qual vai em qual? Tem qual? Tem a letra Qual é a letra que está ali? Y Nós não estamos resolvendo a equação Nenhum pedido para você resolver A gente vai aprender a partir de hoje Ok? Só isso Tem aquele erro Não só Hein? Tem aquele erro Aqui é o erro Não faz qual é a equação E depois responda Verifique se o número 2 é a raiz das seguintes equações A raiz não é o valor do X Né? Se ele pergunta se verifica o número 2 É só substituir o X por 2 Que vezes fica igual 3 vezes 2 mais 10 Tem que ser igual 4 vezes 2 mais 8 6 mais 10 8 mais 8 Se ele diz que é 16 Se ele tiver 16 Se ele tiver 16 Deu igual? Então é verdadeiro Então o número 2 é a raiz dessa equação Ok? Então aqui sim Bota aqui sim Tá? Agora vamos ver dessa aqui Substituir X por 2 2 sobre 2 Mais 5 5 vezes 2 Sobre 3 Menos 2 2 sobre 2 É 1 Mais 5 10 sobre 3 Não dá exato Então você deixa 10 sobre 3 Menos 2 1 mais 5 6 Você acha que isso aqui vai dar 6? O que você acha? Na hora que eu fizer essa conta Você acha que vai dar 6? Claramente não Mas está tudo bem Vamos supor que você não tenha percebido Você sabe fazer aquela conta? Sabe Tira o mínimo que é 3 Você sabe que aqui é 1 3 por 1 dá 10 Menos 3, 6 Então 10 menos 6 4 terços Ficou igual? Claramente não Então isso quer dizer o que? Que o número 2 não é a raiz dessa equação Então bota aqui Não Entendeu isso? Ok Deixa eu apagar aqui Vamos lá Determine mentalmente o conjunto solução de cada equação O conjunto solução é a resposta É o valor do X Que torna a equação verdadeira Ou seja É você resolver a equação Nós já aprendemos? A gente já ensinou vocês A resolver a equação? Não Por isso que ele fala aqui Determine mentalmente Ele quer que você olhe para a equação E tente descobrir de cabeça Será que é possível? É possível Por quê? Porque a equação é tão simples Que você de cabeça consegue até fazer Quer ver? Só lembrar isso aqui Você lembra o que é isso aqui? Conjunto universo A tua resposta Tem que estar dentro desse conjunto Quem é o conjunto Q? São os números racionais Todos os números inteiros Todas as frações Então vamos lá X menos 8 dá 0 Qual é o número que eu coloco aqui Que menos 8 dá 0? 8 Então X é 8 Percebeu? De cabeça Não resume nada Tá? Bom, é só isso X dividido por 4 dá 3 Qual é o número? Tenta pensar no número Que dividido por 4 dá 3 Quanto? 12 O senhor está me dando cola aqui 12 Muito bem 12 por 4 dá 3 X é 12 Entendeu? Esse aqui Você sabe que aqui 6X Não tem nenhum sinal, professor Então é vezes 6 vezes O número Dá menos 18 6 vezes quanto dá 18? 3, né, professor? Só que 3 vezes 3 Dá mais 18 E aqui é menos 18 Então só pode ser Menos 3, né? 6 vezes menos 3 Dá menos 8 Entendeu? Esse aqui Aí quando for infração Parece que é mais difícil Calma X mais 3, 4 Tem que dar 0 Qual é o número Que você põe aqui Que mais 3, 4 Vai dar 0? Só pode ser quanto? Menos Tem que ser o oposto Menos 3, 4 Então X igual A menos 3, 4 Tá? Agora Esse aqui É um pouquinho mais difícil Para fazer de cabeça Isso X menos 1, 4 Dá 3, 4 Qual é o número? Quer dizer Provavelmente vai ser uma fração Que menos 1, 4 Dá 3, 4 Qual é? 4, 4 Não é? Porque como o denominador É 4 E que o resultado é 4 O denominador Isso é 4 Que número Menos 1 Dá 3 4 Então X É 4 Quartos Só que 4 Quartos É que número? 4 dividido por 4 É 1, né? Então é 1 Numa questão Ninguém vai botar 4 Sobre 4 Você bota 4 Sobre 4 É igual Você tem que perceber isso Ok? Se fosse marcar X Não estaria 4 Estaria 1 Entendeu? Esse aqui é muito fácil Qual o número Que mais 8 dá 0? Mesma coisa dessa Qual o número Que mais 8 Menos 8 Menos 8 Menos 8 Então X É igual a menos 8 Você entendeu? Então Era para você fazer isso aí Basicamente mentalmente Tentando Você vai ver que Esses eram fáceis Agora você vai ter que passar Um pouco mais difícil Do que isso Está aprendendo? Tem mais um? Até Bom, aqui é muito parecido Com o outro Determine mentalmente De novo Tentando de cabeça O conjunto de solução Quero que você resolva De cabeça Eu ainda não decinei A resolver Vamos lá Qual é o número Que mais 5 Dá 12? Quanto mais 5 Dá 12? Quanto mais 5 Dá 12? 7, né? 7 mais 5 Dá 12 Correto? Eu faço Menos 2 Vezes O número Dá 6 Menos 2 Vezes Que número Dá 6? Primeiro Se aqui é negativo E o resultado É positivo Aqui tem que ser negativo Também Porque menos Com menos Dá mais Correto? 2 vezes quanto Dá 6? 3 Então Que número É? Menos 3 Então A É menos 3 Entendeu? Tá? 2 Aqui ó Esse aqui O número Ao quadrado Dá 64 Todo mundo já aprendeu Potência O número ao quadrado É ele Vez ele Né? O número Vezes O número Dá 64 Que número pode ser? Quanto vezes quanto Dá 64? 8, né? 8 Então X pode ser 8 Só que Nesse caso Tem uma outra Resposta A sequência Ou X é igual É como esse Outro Resposta Quanto é Menos 8 Vezes Menos 8 Menos com menos É quanto? Mais 8 Vezes 8 64 Uau Mas isso é uma equação Do segundo grau Isso A professora Está lembrando Uma coisa importante Aqui Nesse X ao quadrado X ao quadrado É uma equação Do segundo grau A gente não Vai estudar Isso Esse ano Né? Porque aqui Apareceu Aqui Que ele pediu Para resolver Mentalmente Cadê esse? Mas a gente Não vai cobrar Esse tipo De coisa Que vocês Está bom? Então no caso Aqui você vê Que tem duas respostas Pode ser 8 Ou menos 1 A gente só vai cobrar A equação Do primeiro grau Todas essas outras Aqui são do primeiro grau Está vendo? Quatro Número Que mais 8 Dá 5 Agora a pessoa Coloca a soma 8 e dá Menos Que 8 É porque Aquele número É negativo Né? Quanto que Né? 8 menos 3 Me dá 5 Então 8 é menos 3 Está claro? Qual é o número Que dividido por 5 Dá menos 4? Para dividir por 5 Dá 4 É 20, né? 6 é 20 Só que não é 20 Só que não é 20, né? Porque positivo Dido positivo Fica positivo E aqui é negativo Então só pode ser Menos 20 Entendeu? Esse 2 vezes o número Dá menos 3 Esse é o mais difícil De todos Ué Porque se você pega Um número E multiplica por 2 Ele fica par E aqui não é par Mas quem disse Que tem que ser Um número inteiro Ele pode ser Uma fração Pode Então se eu pegar 2 Multiplicar Por uma fração Será que tem como Dar menos 3? Tem Porque O denominador Aqui tem que ser 2 Que ele cancela E aqui em cima O resultado É menos 3 Então quando tem que ser Ali em cima? Menos 3 Né? Porque cancela 2 Fica menos 3 Então qual é o número Que você colocou aqui? Qual é o número Que você colocou aqui? Menos 3 Menos A gente vai aprender A fazer isso facinho Tu vai ver A partir de agora A gente vai aprender A resolver a equação Olha lá Equação Resolução Como que resolve a equação? Tá bom Nós vamos Duas aulas Hoje e a próxima Só aprendendo Mas devem ter 3 aulas Vamos fazer umas 3 aulas Só ensinando Como resolver a equação Desde a mais fácil Essa é a mais fácil Até a mais difícil Então a gente vai em uma ordem Do mais fácil Até o mais difícil X mais 4 Igual a zero Primeiro A que faltou Tem que ser dada O conjunto universo O conjunto universo Vai ser os racionais Tá bom? Por enquanto Aquilo ali é Para a questão Então qual que eu resolvo? Eu resolvo sempre assim Eu tenho que isolar O valor do X Eu tenho que deixar assim X igual a um número Esse número é a resposta Eu tenho que isolar O professor Tá? Isolar o X É deixar o X aqui Isso aqui não é o primeiro membro Isso aqui não é o segundo membro Então você deixa o X Sozinho no primeiro membro Só o X Não pode ter número somando Não pode ter número multiplicando Não pode ter número nenhum Só o X Então ele fica isolado de castigo Hein? Ele fica isolado de castigo É A professora tá me enganando aqui Que isolar É ficar de castigo Não é? Deixar o cara sozinho ali Sem ninguém perto dele Então o X tem que ficar sozinho aqui Tá vendo? Como que eu faço isso? Tá vendo? Se mais 4 Eu vou passando pro outro lado Então você fica X Igual Quando você O número tá somando Subtraindo Na hora que você passar pro outro membro Ele troca o sinal Então aqui não é o zero Esse mais 4 Ele troca o sinal Fica menos 4 Não, não Troca a operação É É É É trocar a operação Aqui não tá somando Não tá maior Eu vou passar pro outro lado Qual a operação Inversa da adição? É a subtração Então ele passa Subtraindo Entendeu? Entendeu? Quanto? Zero menos 4 Menos 4 X é menos 4 X é igual Acabou Aí você põe assim Solução Entre chaves Menos 4 E essa resposta Conjunto e solução Entendeu? Você põe a resposta Tem que colocar Tem que colocar Essa solução? Isso A professora Estou fazendo Uma boa pergunta Que você faria Se a aula Fosse presencial Sabe da pergunta? Tem que colocar Essa solução? Tem Tá? Porque Na matemática A gente A gente Organiza bem Montinho as coisas Então quando você Resolve uma equação Você tem Que tá mostrando Pra quem vai olhar Sua Resolução Qual é a resposta? Qual é a solução? Aí você põe Solução Qual é a resposta? Entendeu? Ok? Todas elas Eu vou colocar Tá bom? Olha essa outra Essa outra Também é muito fácil Você pode fazer Ela mentalmente Até Mas o que eu tenho que fazer? Deixar o X Aqui sozinho Pegar esse menos 7 Passar pra o X É igual Qual a operação Aqui na subtração Qual a operação Inversa da subtração? É Sun Né? Então vai ficar Zero Troca o sinal Quer dizer Muda a operação Mais 7 Zero Mais 7 E 7 Não precisa botar mais X é igual a 7 Acabou Solução 7 Entendeu? S Agora está bem simples Até agora A coisa vai esquentando Primeiro você tem que aprender Os mais fáceis E agora E agora X X Menor É 9 10 O que é o X Aquele é mais 9 Vou passar pra lá X Igual A 10 Operação Inversa Está somando Professor Então coloca lá Inversa Menos Dez menos 9 Quanto é 1 X igual a 1 É a resposta Solução 1 Vamos tomar uma aguinha Entendeu até agora? Então vamos pro próximo Vai pro próximo Vai pro próximo Vai pro dentro Nota aí Vai notando o seu caderno Se Às vezes Alguma gente passou rápido Depois você volta na aula Pausa Vai copiar X Menos 15 Igual a 5 O que é que ele tem que fazer? Passar o menos 15 pra lá X é igual Aqui não está subindo ainda Ele passa como? Somando 5 Mais 15 5 mais 15 20 X igual a 20 Solução 20 Entendeu esse? Você vê que esses meninos São todos bem parecidos Mesma coisa professor Esse mais 8 Vou passar pra cá X é igual a Menos 1 Aquele mais 8 Então passa Menos 8 Menos 1 menos 8 Menos 9 X é igual a 10 Acabou Solução Você só tem aluno Eu baixei 9 Eu baixei 9 Então menos 9 Entendeu? Agora Ficou um pouquinho diferente Vê se consegue perceber Vê se consegue perceber Deixa eu apagar isso aqui E botar mais aqui Tá vendo? Vê se você consegue perceber Tem alguma coisa diferente desse Para os outros até agora Se ele tem X aqui Tem X aqui Tá vendo a diferença? Então Esse não é tão Direto como os outros Vamos lá Como que resolve Tudo que tem X Você passa Pro primeiro membro Você não quer achar O outro X? Então você vai isolar O X No primeiro membro Como assim? Esse 2X Já não tá aqui Ele vai ficar aqui Esse X Eu vou passar Pro primeiro membro Então fica 2X Como que eu passo O X Pro primeiro membro? Lembra? Vou trocando a operação Aqui não é mais X Na hora que eu passar Pra cá Troca o sinal Menos X E esse menos 3 Eu passo pro segundo membro O número vai sempre Pro segundo membro Então vai ficar igual Aqui não tinha Mais 12? 12 Aqui não é menos 3? Passa pro outro membro Vai ficar com Mais 3 Entendeu? Você está terminando Então só troca a operação De quem? Passa do membro Pra outra vez Isso A professora está perguntando Como se fosse um aluno Só troca o sinal Quando você passa De um membro Pro outro membro Entendeu? Então por exemplo O X Eu passei pra cá Pro lado de cá Ele não troca o sinal Tá vendo? Esse 2X não troca Porque ele não mudou de lado Esse menos 3 Eu passei pro segundo membro Aí troca o sinal Tá vendo? Mais 3 E o 12? E o 12? O 12 mudou de lado? Não mudou Tá vendo? Não é mais 12? Então ele continua mais 12 Porque ele não fica demais Entendeu? Então ele não muda de sinal Você só muda de sinal Quando você mudar o membro De membro Passar de um lado pro outro 2X menos Sabe que isso aqui é 1X? 2 menos 1 tá quanto? 1X A gente aprendeu isso Igual 2 mais 3 15 Aqui na X X é claro 15 Acabou Descobriu Descobriu o X Então solução 15 Entendeu? É o seu tempo Sob controle Ok Então vamos pro próximo Tem mais uns 3 ou 4 Pra gente acabar essa primeira aula Ah, esse é o próximo jeito Tá Olha lá Tá vendo? Quero achar a aula do X Aqui tem 2X E aqui tem X Passa o X sempre pro lado esquerdo Esse é o primeiro membro Então esse X vai passar pra cá Aqui não é 2X Passa o 2X Esse X vai vir pra cá Menos X Tá vendo? Quem quer mais? Vem pro outro lado Do lado sinal Esse menos 15 vai pro lado de lá Só que cuidado agora Tá vendo? Tem menos 21 Menos 21 Esse menos 15 vem pra cá Então ele vai mais 15 Ah Slonk e Lovski Sacou? 2X menos 1X 1X Menos 21 mais 15 Soma ou subtraia? Subtraia, né? 21 menos 15 é 6 Mas é mais 6 ou menos 6? Lembra? O sinal do maior Maior é esse Menos 6 Então a solução Menos 6 Ok? É o maior e o maior, né? Sinal do maior Número é o módulo, né? É o módulo absoluto, né? Absoluto É Sinal do maior e o 21 Então o menos Tá? Porque entre os 2 e o 15 É o número maior Que menos 21 Esse é o outro Opa! Esse é o último Tá? Esse é o último dessa aula Dessa aula Aqui tem 3X Aqui tem X Vou passar o X pra cá, Brunson 3X Aqui não é mais X Vem igual Menos X Igual 36 Agora o 24 Eu passo pra lá Aqui não é mais 24 Passa menos 24 Tá o sinal Percebeu? 3X menos X 3X menos 1X 3 menos 1 2X 36 Menos 24 12 Agora vai aparecer Uma novidade aqui Que até agora Não aconteceu Eu tenho que isolar o X Então eu tenho que tirar O 2 daqui, correto? Esse 2 Tá multiplicando Como que eu faço? Eu passo ele Pro outro lado Pro outro mesmo Sempre com a operação inversa Então Aqui ele não tá multiplicando Então ele passa com Dividindo Então 12 Dividido por 2 É Não é Não é sempre que eu troco o sinal Eu troco o sinal Quando tá somando Ou subtraindo Que a operação inversa Da soma É subtração E vice-versa Agora Quando o número tá multiplicando Porque você troca a operação Então multiplicando Ele passa Dividindo Você não troca o sinal Tá claro isso? 12 por 2 6 X é igual a 6 Aqui no X Ele é 6 Tá? Então solução 6 Ok? Então olha aqui Professor se arrepende Aqui de novo Dv Tá bom? Faça Pra você começar a aprender A aula que vem A gente vai pegar questões agora Mais difíceis Valeu? Até a próxima